Tem que respeitar, tem que respeitar, tudo pronto, vai começar, a fera do amor chegou, prepare o seu coração, pra curtir a melhor banda de forró romântico do Brasil, Banda a Loba, a fera do amor. Banda, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar. Isso é Banda Loba, tem que respeitar, tem que respeitar. Banda, isso é Banda Loba, amigo, tem que respeitar, tem que respeitar. Olha, eu entrei na rua, tô no sono, bota a mala, tocando um faó pesado, eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Vem a volta na rua, chame ela pra sair, ela aceitou o convite, a gente foi, caiu da barra, fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada. Falou que ia no banheiro, do nada ela sumiu, o adeus. Solta a voz, Malsorgão, quero ouvir toda a galera cantando agora, vai. E tá rocheira, eu tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio de mulher. E tá rocheira, eu tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio de mulher. Um coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Só quem tá feliz, só quem tá feliz faz vagabundo. Se é banda do bivão, se é garras, vem a beber. Chama! A Ravange, tamo junto, meu negro, a nós! Olha, eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado, do sono, bota a mala, tocando um faó pesado, eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela. Ela aceitou o juízo, a gente foi, caiu na barra. Desgarrava de vinho, ficou mal intencionada. Falou que ela no banheiro, do nada ela sumiu. Quando eu fui procurar, em Malsorgão, ela partiu. Tá rocheira, eu tô me vendo. Pode crer, você merece o prêmio. De mulher mais bandida do mundo, com um coração que é vagabundo. Vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, com um coração que é vagabundo. Vagabundo, 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 vagabundo. Trevendo aí, esperando a Loba também. Grandes bandas aí que fizeram parte desse grande evento. O Conde do Forró, o Bonde do Brasil, o Furacão 9. E agora a Banda Loba. Veja a hora de subir no palco e cantar com essa galera linda de Mossoró. Bom demais, meu Rios. Reencontrar amigos e Mossoró, que esses dias deu uma elevada na temperatura. Chegamos aqui a quase 41 graus. Meio dia em Mossoró, 41 graus. Eu acho que na madrugada no Mossoró está quase isso também. Porque o povo vai sacudir com a Loba. Caloroso, né? Forrozão na TV. Bem-vindo mais uma vez. Aí eu sou um prazerzão estar de volta na cidade. E vamos pegar o sol com a mão hoje. Se precisar, a gente troca de look para ficar tudo nos esquemas. Eu vim toda linda aqui. Mandar um beijo especial para o meu amigo Josivan Silva, que produziu o meu look maravilhoso. Mas se precisar, a gente tira, que é para poder o calor. Você não pode, como é que se diz, esfriar a coisa. E se está fervendo, a gente esquenta também. Bom demais. Então, sempre bem-vindos ao Mossoró. Eu quero agradecer aqui a vocês. É sempre a aceitação, né? Sempre a boa recepção aqui no camarim. Dizer que é bom encontrar vocês, essa energia calorosa de vocês. e que isso tudo possa ser dividido com o povo que está em casa aqui e o povo que está no palco, né? Que está por trás do palco, enfim. Galera que está aí fazendo a festa. Isso, cara. Só até agradecer. Só até agradecer a toda a galera do Mossoró. Agradecer você. Também pelo espaço e pelo seu programa. Esse programa é um sucesso. Lhe sigo lá, lhe acompanho. Esse cara é demais. Eu sou fã. Estamos juntos. Muito obrigado a toda a galera do Mossoró. É uma honra estar aqui com vocês novamente. E vamos botar para descer aqui o Mossoró, rapaz. O Mossoró nunca mais vai ser a mesma. Olha aí. Nunca mais vai ser a mesma, né, meu Guilherme? Nunca mais, nunca mais. Sempre que a gente vem aqui é incrível. A energia maravilhosa da galera. Hoje não vai ser diferente. E a gente veio. E ó, beijo galera. Obrigada pelo carinho. Já bem a quarta vez que a gente está aqui nesse palco. Gente incrível. Sempre maravilhoso. Estava morrendo de saudade. E vamos que vamos. Vanda Louva. O nome do sucesso é Boca de Mel. Quem sabe canta e solta a voz, hein? Boca, boca, minha galera de Mossoróó, que saudade cantava de vocês, hein? Bem-se, ó. Bem-se, ó. Passou com esse cara em frente à minha casa. Isso não se faz, é coisa de mulher safada. Agora estou sofrendo. Joga a mãozinha lá em cima, pro lado do outro e solta a voz. Eu quero ouvir, mostra a voz. Canta. Estou bebendo. Você. Me pede desculpas. Não seja cruel. Não consigo esquecer sua boca de mel. Estou bebendo. Estou chorando. Você não vale nada, mas ainda te amo. Me pede desculpas. Não seja cruel. Não consigo esquecer o nosso sororó de mel. Não consigo esquecer o nosso amor. Desviou, passou com esse cara em frente a minha casa E isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo numa mesa de paz Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Só quem tá feliz faz o agulho pra me ouvir E farmácia já foi topilado E eu quero ver Amor, desculpa, sei que eu não posso te ligar Se ela estiver do lado, é melhor disfarçar Sai de casa em mim, o assunto é sério, viu? Vou direto ao ponto sem fazer mistério O teste de farmácia já foi combinado E o exame de sua cabeça em mim, eu não posso te ligar Eu vou usar e me diz que eu tô com resultado É mais fácil e já é mais fácil Eu vou ser mamãe, você vai ser papão Até lá, eita, menino Que eu quero ver Será que esse pivete é ele? Você vai ter que provar no rio Até lá, que eu quero ver E se ele for meu, eu ajudo a criar Coisa linda, gente Só quem tá gostando dá um ritinho Respeita, respeita, moçã Que recepção maravilhosa, gente Obrigada pelo carinho, lindonas Obrigada, obrigada Mas o chão não pode parar Vamos embora, vamos cantar, se apaixonar com a gente Não, por aí não, que tu cai Por aqui, que tu não cai Eu desculpa, se eu vacilei, te enchei, táxi O deicado, vencendo em você, não consigo O sentido é só Eu desculpa, eu não tenho A gente envolveu com raiva, a gente sem pensar Parece uma mulher Me ocupa Doce Pode jogar bebida, que a gente vai descer A gente chorou E depois Ele caiu, a ficha caiu E viu que só eu, faz do jeito que você quer A casa caiu, vai pra putar que pariu Você acabou de perder sua mulher Depois ele caiu, a ficha caiu E viu que só eu, faz do jeito que você quer A casa caiu, vai pra putar que pariu Você acabou de perder sua mulher 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 Me desculpa se eu vacilei, te deixei partir Quando deitado eu pensava em você, não consigo dormir Tô sentindo a sua falta A gente brigou com raiva, a gente sem pensar Mas em uma mulher que é capaz de ocupar seu lugar Tô sentindo a sua falta E depois que ele caiu, a ficha caiu E viu que só eu, faz do jeito que você quer A casa caiu, vai pra putar que pariu Você acabou de perder sua mulher Depois que ele caiu, a ficha caiu E viu que só eu, faz do jeito que você quer A casa caiu, vai pra putar que pariu Você acabou de perder sua mulher Você acabou de perder sua mulher Acabou 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 Bom dia, bom dia, galera de Moçada Aí sim Vamos juntos Agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença Obrigada Muito obrigado A todas as outras bandas que passaram por esse palco Que fizeram shows Muito obrigado Meu amigo Opa, meu anjo Que show incrível Você não decepciona, né? Obrigado por todo esse carinho É sempre igualável Obrigada, gente Vinda maravilhosa Canta Você também Muito gostosa Um beijo Obrigado, tá bom? Beijo Agradecer mais uma vez ao parceiro Anânio Me dá um recadinho É o seguinte Oi, meu amor Pronto Pera aí Pronto, pera aí Tem calma Eu só queria falar Pra quem tá jogando gelo Obrigada Não jogar gelo Porque pode pegar na cabeça do cantor Da cantora dos músicos E ferir a cabeça de alguém, tá bom? Tá bom, mano A gente vai tirar foto Mas não joga mais gelo não, tá bom? Tá certo, meu anjo? Eu peço que a gente tá fazendo nosso trabalho Sem desrespeitar ninguém Show Marca a gente lá nas redes sociais Estamos no Instagram Arroba Banda Loba Luandrade, vamos fazer o seguinte Arrocha Vamos fazer sucesso? Arrocha, vai, vai, vai Só o som DJ na elva Banda A Loba 93 FM É nem melhor palavra verdade Que depois se arrepender Estão me espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Ouvindo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que Quem sabe Canta aí Faz assim Vira homem, vai Você é o terceiro O que me deu Faz assim Primeiro lugar Você sonhe Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro O que me deu Viver 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 Sucesso Banda Loba Banda A Loba Não precisa falar Tô vendo a sua cara te preocupado Tá com medo Eu te conheço Aí você chama ele e fala Você tá com essa aí, é? Ainda gosta dela Voltou a falar com essa Não fez nada do que prometeu Faz assim Em primeiro lugar você sobe Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro Você me entendeu Faz assim Em primeiro lugar você sobe Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar Em segundo lugar Você é o terceiro que me perdeu Você tá com essa aí, é? Ainda gosta dela Voltou a falar com essa Não fez nada do que prometeu Vira homem Obrigada, gente Banda A Loba Essa daqui vai especialmente Para as mulheres que já foram traídas Só as que já foram traídas Achou melhor você ficar calado Até calado você tá errado Esse é o preço de uma traição Não vai ter medo Você negou quando desconfiei Mas procurei até que eu achei Uma mensagem no seu celular E você esqueceu de apagar Alô, alô, mas agora quem tá apaixonado canta, vai Me esquece, desaparece Você foi tão burro como a fiel por uma piriguete Me esquece, desaparece Você foi tão burro como a fiel por uma piriguete Me esquece Vai deixar rir com o agilíbrio Que Deus te abençoe Você é um grande artista, Deus Parabéns Você pode ser um Acho melhor você ficar calado Até calado, até calado você tá errado Esse é o preço, sua pressão Não tem perdão não, viu? Você negou quando eu desconfiei Mas procurei até que eu achei Uma mensagem no seu celular Me esquece, desaparece Por quê? Você foi tão burro como a fiel por uma piriguete Me esquece, desaparece Você foi tão burro como a fiel por uma piriguete Me esquece, desaparece Você foi tão burro como a fiel por uma piriguete Me esquece Você foi tão burro como a fiel por uma piriguete A CIDADE NO BRASIL